Ele é bem forte, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu vim aqui nesta manhã para buscar a Tua presença e tenho certeza que eu saio daqui abençoado, transformado para a glória do Senhor Jesus. Coloque a mão no coração, feche os olhos, esqueça o mundo, apoie, vamos buscar a presença desse Deus maravilhoso. Esqueça tudo e adore a Deus. Como todo ser humano, faço um plano e projetos que desejo realizar. Mas a voz da consciência me faz sempre entender, que de nada me adianta, se eu não Te conhecer. De que vale toda a minha existência, se em meu ser, não Te ver com a presença. De que vale toda a prata e o ouro, se o meu maior desejo é Te ver, Senhor Jesus. Me batiza com o Espírito Santo e faz nascer em mim Tua natureza, para que eu possa contemplar Tua grandeza. Será Tua testemunha, será Tua testemunha, para onde eu vou, me levar, me levar até os fundos da terra, o Teu amor. Tua testemunha, será Tua testemunha, para onde eu vou, me levar, me levar até os fundos da terra, o Teu amor. Que de nada me adianta, se eu não Te conhecer. De que vale toda a minha existência Se em meu ser não tiver tua presença De que vale toda a prata e o ouro Se o meu maior desejo é te rezer Senhor Jesus, me batiza Me batiza com o Espírito Santo E faz você em mim com a natureza Para que eu possa, para que eu possa Motivar tua grandeza Será tua testemunha onde eu vou E levar até os confins da terra O teu amor Senhor Jesus Me batiza com o Espírito Santo E faz nascer em mim tua natureza Para que eu possa, para que eu possa Contemplar tua grandeza Será tua testemunha onde eu vou E levar até os confins da terra O teu amor Senhor Jesus Me batiza com o Espírito Santo E faz nascer em mim tua natureza Para que eu possa, para que eu possa Testemunha onde eu vou E levar até os confins da terra O teu amor E levar até os confins da terra O teu amor Por assim, meu Deus Temos planos Temos projetos Temos desejo De conquistar o meu Pai Mas de nada disso adianta Se não tivermos o Senhor Senhor nosso Deus e nosso Pai Nós entramos na tua presença Nesse momento E queremos, meu Deus O teu Espírito Como a tua palavra diz Buscar-me eis e me abstareis Quando buscar de todo o coração Igreja Esqueça o mundo a fós Esqueça os problemas Importa que O adoramos Em espírito e em verdade Meu Deus Batiza o teu povo Sela o teu povo Com o teu Espírito, meu Deus Tira O que impede Essa pessoa De receber O Espírito Santo Remova, Senhor amado O ressentimento O pecado A iniquidade Os vícios Aquilo, meu Deus Que Não permite O Espírito Santo Habitar no coração Dessa pessoa Então vem, meu Deus Nessa manhã E faz uma limpeza, meu Pai Uma limpeza No interior Dessa pessoa Removendo do coração Tudo aquilo que não te agrada Tudo aquilo Que não provém de ti Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Eu te peço Derrama a tua presença Nessa manhã Enche-se lugar Com a tua glória Com a tua grandeza E faça-se, meu Deus Vivo, presente Nesse lugar Como há que nós Respiramos Assim, meu Deus Nós Também dependemos Do Senhor Ah, Senhor Meu Deus Em nome do Senhor Senhor Jesus Nós buscamos A tua presença Porque a nossa alma Ela tem cedo em ti A nossa alma Deseja O teu Espírito Então Venha ao Espírito Santo E toca De vida em vida De pessoas Em pessoas Em nome do Senhor Jesus Estende As tuas mãos Poderosas Estende, ó Deus Com teu braço Forte E toca Nessa criatura Diga a Jesus Que você o ama Diga a Jesus Que você o adora Diga que ele é a razão Da sua vida Importa Que o adoramos Em Espírito E em verdade Coloque a rosa Sobre seu coração Em nome do Senhor Jesus Em Espírito Em verdade Em verdade Em verdade Te adoramos Te adoramos Te adoramos Em Espírito Em verdade Em verdade Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Adore-se Deus maravilhoso Rei dos Reis E Senhor Te entregamos Nosso Viver Rei dos Reis Rei dos Reis E Senhor Te entregamos Te entregamos Nosso Viver Pra te adorar Pra te adorar Ó Rei Nosso Foi que eu nasci Foi que eu nasci Foi que eu nasci Homem Jesus Meu prazer É te louvar Meu prazer É estar Estar No altar do Senhor Meu prazer Viver 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 Na casa de Deus Na casa de Deus Onde flui o amor Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Dos Reis Que eu nasci Foi que eu nasci Pois eu nasci Te adorar 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 Senhor Te entregamos O nosso Viver Te adorar Ó Reino Dos reis Onde eu nasci Ó Reino Jesus Meu prazer Te louvar Meu prazer É estar No altar Do Senhor Meu prazer É viver Na casa De Deus Onde foi O amor Pra te Adorar Ó Ó Reino Dos reis Foi que eu nasci Ó Reino Jesus Meu prazer É te louvar Meu prazer É estar No altar Do Senhor Meu prazer É viver Na casa De Deus Onde foi O amor Mais uma vez Bem forte Pra te Pra te Adorar Ó Reino Dos reis Foi que eu nasci Ó Reino Jesus Meu prazer Te louvar Meu prazer É estar No altar No altar Do Senhor Meu prazer É viver Na casa De Deus Onde foi O amor Meu prazer É viver Na casa De Deus Onde foi Foi o amor Sim Meu Deus Pra te Adorar Pra te Exaltar Pra contemplar A tua Faz A tua Grandeza Foi que Nós Nascemos Meu Deus Nós Nascemos Pra te Adorar E não Há Outro Meio De viver Meu Pai Se não for Na tua Presença Porque Sem o Senhor Meu Deus Nós Não somos Nada Espírito Santo Vem nesse Momento Vem Senhor E consagra Essa Rosa Que Representa O próprio Senhor Jesus Que tem Entrado Nesse Lar Tem Entrado Nessa Casa Mas Venha Ungir Com Uma Unção Maior E quando Essa Pessoa Se aproximar Essa Rosa Do seu Coração Que Haja Meu Deus Uma Limpeza Como Aquele Reproso Disse Ao Senhor Jesus Se Tu Queres Tu Podes Me Purificar E Jesus Disse Eu Quero Se Limpo E Na Mesma Hora Aquela Lepra Sumiu Meu Deus Eu Sei Que O Senhor Quer Meu Pau Que Essa Pessoa Venha Ser Limpa Purificada Então Vem Espírito Santo Nesse Momento E Faz Uma Limpeza No Interior Dessa Pessoa Removendo A Mágoa Removendo Os Vícios Removendo A Iniquidade As Doenças A Enfermidade Que Tira A Paz Dessa Pessoa Essa Criatura Meu Deus Que Vem Vivendo Abaixo De Medicamentos Basta Um Toque Nas Tuas Mãos E Essa Pessoa Ela É Livra É Limpa É Purificada Meu Deus Em O Nome Do Senhor Jesus Estende As Tuas Mãos Poderosas E Toque Meu Pai De Vida Em Vida Nós Viemos Para Te Adorar Senhor Nós Viemos Para Exaltar No Teu Nome Porque Sabemos Meu Deus Que Sem O Senhor Nós Não Somos Nada Mas Mas Tem Tem Pessoas Aqui Meu Deus Que Precisam Tanto De Um Encontro Com Senhor Tem Pessoas Meu Pai Que Se Hoje Se Hoje O Senhor Não Manifestar A Tua Presença Ela Já Declarou Que Não Volta Mais Que Vai Desistir Espírito Santo Então Vem Nesse Momento Porque A Tua Palavra Diz Que O Senhor Jamais Lançaria Fora Aqueles Que Viessem A Tua Então Vem Nesse Momento E Toca Na Vida Dessa Criatura Meu Pai Toca Meu Deus No Mais No Fundo Dessa Alma E Faça Essa Criatura Te Conhecer Meu Deus Em O Nome Do Senhor Jesus Levante Essa Rosa Para o Céu Diga Meu Deus Em Nome de Jesus Onde Consagra Essa Rosa A Minhas Mãos Diga Quando Eu Colocar No Alto Da Minha Cabeça Diga Todo Mal Toda Doença Toda Enfermidade Toda Iniquidade Todo Vício Seja Arrancado Seja Removido Em O Nome Jesus Meu Deus Consagra Essa Rosa Essas Mãos Em Nome Jesus Coloca Essa Rosa No Alto Da Sua Cabeça Você Você Sabe O Que Precisa Ser Tirado Do Teu Coração Antes De Você Querer Resolver O Que Está Fora Resolva O Que Está Dentro De Você Resolva O Seu Interior Em nome De Jesus Você Sabe O Que Está Impedindo Talvez Um Amado Talvez Um Ódio Um Vício Talvez Uma Infidelidade Para Com Deus Em O Nome Do Senhor Jesus Aquele Leproso Diz Se O Senhor Quiser O Senhor Pode Me Purificar Tudo Que Deus Quer É Te Purificar Agora Tudo Que Deus Quer É Limpar Agora Todo Esse Mal Seja Uma Doença Seja Um Tumor Seja Um Câncer Seja Uma Mágua Seja Uma Raiva Seja Um Pensamento Seja Uma Iniquidade Meu Deus Começa A Arrancar Agora Meu Deus Começa A Remover O Que Impede Essa Pessoa De Ter Uma Comunhão Maior Com Senhor De Ter Um Compromisso Com A Pessoa Do Espírito Santo O Senhor Chamou O Senhor Escolheu Então Faz Meu Deus Essa Limpeza Agora Faz Meu Deus Essa Purificação Agora Em O Nome Do Senhor Jesus Diga Meu Deus Em Nome De Jesus Diga Queima Diga Queima Todo Mal Da Minha Vida Do Meu Corpo Dos Meus Caminhos Diga Para Sempre Em Nome De Jesus De Jesus De Jesus Jogue As Mãos E Diga Sai 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 E Sai E Não Volte Nunca Mais Diga Meu Deus Em Nome De Jesus Eu Entrego A Minha Vida E Os Meus Caminhos Nas Suas Vãos Na Certeza Da Minha Vitória Em Nome De Jesus Diga Graças A Deus E Mostra Jesus Graças a Deus Pode Sentar E Em Nome De Jesus Abra Sua Bíblia No Livro De Segunda Timóteo Segunda Timóteo Capítulo 2 Em Nome De Jesus Versículo 15 E Abra Também Efésios Em Nome De Jesus Abra Também Efésios Capítulo 1 Em Nome De Jesus Eu vou Dar Continuidade A Uma Pregação Que Eu Fiz Lá Em Escurra Devido Ao Tempo Nós Diminuímos Segunda Timóteo Capítulo 2 2 2 15 Efésios Capítulo 1 Quero ser Um instrumento em suas mãos Eu quero ser Eu quero ser A boca que te anfia Quero ser Quem apresenta o consolador Ao coração de um sofredor Quero ser Quero ser O anjo que na larga vai acolher Aquele que não tem mais nada Quero ser Que leva a cura até os hospitais Um simples termo e nada mais Me usa Passo parte desse exército Passo parte desse exército Me usa Me usa Eu luto com meus perigos Me usa Me usa Da forma A forma Que o Senhor Me Dê Me 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 usa Me Me usa Para salvar Quem não Está salvo Deus Me 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 Fazer evangelizar, evangelizar, falar de Deus. Fazer a obra de Deus não é só o pastor e o obreiro que faz. Você faz a obra de Deus quando você anda no caminho de Deus. Quando as pessoas olham para você e perguntam, você é evangélico? Então mostra que você é diferente de outras pessoas. Que as suas atitudes são diferentes. Porque quando servimos a Deus, as nossas atitudes são de homens e mulheres de Deus. Procuramos agradar a Deus, não a nós ou as pessoas, mas a Deus. Sabe, eu falava na primeira reunião, às vezes você quer resolver tantos problemas fora, você quer resolver um problema na família, você quer resolver um problema financeiro, você quer resolver um problema lá no trabalho, mas quando na verdade o maior problema está aqui dentro. você não se resolveu com Deus ainda. E não tem como você ter estrutura para resolver os problemas de fora, se os daqui de dentro não estão resolvidos. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, nos convenceu do caminho que nós andávamos, era um caminho errado. Até então nós não sabíamos que era errado. Nós andávamos, nós fazíamos, porque para nós era a condição, era aquilo mesmo, fazia parte, era a vida, deixa a vida te levar. Mas, nós temos um encontro com o Senhor Jesus. Entenda uma coisa, você não está aqui por acaso, não foi porque você quis vir, ou porque alguém te mandou, não. Antes que o mundo fosse mundo, Deus já havia te escolhido. Deus já havia te escolhido para você ser uma fonte de bênção. Agora, entre Deus escolhermos e nós aceitarmos essa escolha, há uma diferença. Deus, Ele me escolheu. Ele me escolheu, mas se eu não quiser ser escolhido, Deus não pode me forçar. Deus escolheu Adão e Eva para morar no paraíso eternamente. Eles não quiseram, eles não aceitaram, pelo simples fato de desobedecer, a desobediência, pelo fato de querer tocar naquilo que lhe haviam dito, não toque. Deus disse, olha, você pode comer de tudo nesse jardim, de tudo nesse paraíso. Agora, essa árvore aqui, que está aqui no centro, no meio, essa é a árvore do conhecimento. Não toque nela. Enquanto vocês não tocarem nela, vocês vão viver eternamente no paraíso. Vocês não vão conhecer a morte, vocês não vão conhecer a dor, vocês não vão conhecer o sofrimento. Então, eles tinham tudo para viver uma vida, nós, na verdade, para viver aquela vida que Deus deu a Daniela. Porém, o diabo veio e tirou os olhos de Eva, de toda a glória, toda a maravilha que havia no Éden, e mostrou apenas uma árvore. E fez a ambição, fez o egoísmo, dentro dela, nascer, colocando nela o desejo de possuir aquela árvore, de tocar naquilo que Deus havia dito, não toque. Deus havia predestinado o homem para viver no paraíso eternamente. Deus, ele já nos predestinou, sim, vou mostrar na Bíblia depois, a nossa salvação agora. Compete a mim lutar por essa salvação. Deus, ele me mostra o caminho, ele diz, ó, faça isso, não faça aquilo, para que você não venha a ser lançado fora do Reino de Deus. E quando que nós somos lançados fora? Quando nós não somos aprovados. Quando nós não somos aprovados como homens e mulheres de Deus, como obreiros, como a Bíblia diz. Obreiros é pastor, é o obreiro, é o evangelista, é o membro. Você é um obreiro dentro da tua casa. Você pode ter um mês aqui na igreja, mas o que você ouve aqui, você consegue lá fora semear. Então você já começa a levar a obra de Deus lá fora, que é o nosso trabalho. Agora, lá fora, você está sendo um obreiro aprovado ou reprovado? Que tipo de obreiro você é lá fora? O que guarda no coração? O que precisa ser consertado aqui enquanto você não consertar aqui, arrumar aqui, não adianta você arrumar lá fora, você vai conseguir. Porque a estrutura está aqui dentro. Isso aqui é uma carcaça, nós temos aqui um corpo, mas é uma carcaça. O que está aqui é o Espírito. E se esse Espírito fizer a vontade de Deus, eu vou ter estrutura para quando vier as adversidades, vier os problemas, sobressair, vencer. Eu vou ter estrutura para passar o deserto, para Deus me exaltar nos montes. Mas para isso, eu preciso primeiro organizar aqui dentro, aqui dentro. Olha só o que diz lá em 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, em nome de Jesus. Procura apresentar-se a Deus, aprovado como obreiro. Eu tenho o quê? O que é procurar? Você já procurou alguma coisa já? Você fica procurando, meu Deus, como é que eu deixei? Então, eu tenho que procurar, eu tenho que procurar ser aprovado como obreiro de Deus, como homem de Deus, como a mulher de Deus. Eu tenho que procurar todos os dias, ver, será que as minhas atitudes que são de fato agradando a Deus? Será que Deus está aprovando as minhas atitudes? Não vamos nem falar em atitudes, vamos falar no interior. Será que eu estou sendo aprovado por Deus pelo que eu carrego aqui dentro? Porque você sabe que muitas vezes nós temos um trabalho, fazemos um trabalho que a gente opinou, não é sempre, mas quando dá, a gente faz doamos, sexta fase, visitamos pessoas, damos assistência a algumas pessoas que nós já há tempo, mas cuidamos. Mas não vou bater foto, não bata foto, não mostra, porque a pessoa não precisa passar por isso. E ninguém tem que saber também, quando uma mão não fizer a outra, não precisa saber. Mas é isso que Deus olha. As atitudes, elas espelham o que está dentro de você, porque nós somos o que está aqui dentro. Deus, Ele sonda o nosso coração. Tanto é que Jesus disse que na sua volta, muitos dizem Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios, eu curei infernos, eu falei novas línguas, eu evangelizei, eu visitei o doente. E Jesus vai dizer o que? Apartai-vos de mim, porque não a luz de Deus. Será que eu não faço para mim mostrar apenas para a sociedade como acontece na política? No termo de política não acontece isso? O mundo não aparece, promete mil e uma coisa e depois ó, some, desaparece. Ou será que eu vou lá, vou colocar minha roupa e ele passou, cheguei aqui, vou chegar, encostei o carro aqui, mas Senhor, tudo bem? Senhor, faço até o papel da boa, acabou a reunião e eu, graças a Deus, meu Deus do céu, você está entendendo sim ou não? Será que eu sei que eu não acredito que eu vou ter que ir de novo agora? Está entendendo sim ou não? Então, será que eu estou sendo aprovado por Deus nas minhas atitudes? Será que quando eu venho aqui na frente, devolvo meu tismo, eu devolvo e venho esperando, ó pastor, como a senhorinha falou para mim, pastor, ela esperou todo mundo vir entregar o tismo e todo mundo, aí ela chegou para o pastor, ó, não esquece não, bota aqui, estou devolvendo, barra, falei, vai daí, não, deixa eu saber que eu estou devolvendo, então, tem que resolver meu problema lá, como é que é? Não, estou aqui devolvendo, não senhor, abro lá em Marquias, Deus disse, fazei prova de mim, o senhor não tem que falar comigo, quando eu faço a minha parte, eu falo com quem? Fala com Deus, vem cá, o senhor disse, fazei prova de mim, está aqui, eu fiz, eu sou fiel, o senhor sabe, o senhor conhece no coração, agora vem cá, está aqui a minha parte, eu fiz, agora o senhor prometeu que vai abrir os anelos do céu, então, eu vou esperar, vou confiar naquela palavra, amém, e não simplesmente pelo fato de mostrar como eu contava do meu empresário, eu passei, cheguei na ideia e disse, pastor, essa ideia que só está aberta com a minha causa, porque meu dia meditando, só que funciona assim, eu chego aqui, eu falo a música que eu quero ouvir, a pregação não tem que ser feita, é mesmo? mas a partir de hoje a igreja mudou-se, o profeta muda-se as leis, dá uma coisa, dá uma lâmpada, não aceitam, viaja de tudo, sai da igreja, aí eu vou ver, eu disse, meu, vem agora, o que vai ser de nós agora, sem esse empresário? eu falei, de você eu não sei, mas o livro é de uma mesma coisa, porque eu faço a obra para Deus, eu sirvo a Deus, quem suprir a necessidade é, é Deus, e sabe que aquela igreja cresceu de um jeito tão grande, eu fiquei dois anos, naquela cidade, dois anos, dois anos e dois meses, se não me engano, nós passamos quase todas as sete na época, e era uma igreja pequenininha, mas por quê? para mostrar que não é o homem, mas é Deus que faz, quando você faz a obra para Deus, quando você serve a Deus, Deus vai fazer você crescer, Deus vai fazer você se tornar bênçãos, Deus vai fazer de você, sabe, um destaque, vai colocar você em um lugar de destaque, todo mundo vai olhar para ele, que só podia ser a mão de Deus mesmo, você está entendendo? mas para isso tem que resolver isso aqui primeiro, eu faço a obra daquilo, eu tenho a minha vida para quem? para uma igreja, para uma religião ou para Deus? Quem me salva é Jesus ou é o pastor? Então diz assim, lá do G6, que procura apresentar-se a Deus aprovado como um breiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. olha, uma coisa que nós temos que fazer, nós temos que ler, amém? Agora, não é para você ler a Bíblia e ficar debatendo com os outros, não. Não, ah, mas, outro dia lá em Vágeno Ascura, chegou um menino lá, veio lá com a Bíblia, parecia um, meu Deus, sabe aquele Bíblia do desenho, que o pessoal leva ao monte? Quase o aquele, chegou lá, abriu a Bíblia, pastor, vim aqui para debater a Bíblia com o senhor, falei, um bíblia, eu não tenho tempo dessas coisas, ah, não, eu quero ver se o pastor conhece, eu falei assim, quem tem que conhecer é Deus no meu coração e o meu, você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Pucamíris, se você não pratica, não serve de nada, não serve para nada, conhecer não com o senhor, tem muitas pessoas que elas se formaram em uma faculdade que nunca exerceram, procuraram outro, então, aquela faculdade não resolveu para nada, assim é lei, assim é estrutura, então, quando fala manejar bem a palavra de Deus, é você, vinha um problema, você conhece a palavra, você sobre a palavra de Deus, você vai conseguir manejar aquela situação sobre a palavra de Deus, você vai buscar uma resposta na oração através da palavra de Deus, amém, não perca seu tempo querendo provar para as pessoas que você é de Deus, seja de Deus, porque ele que conhece o teu coração, ele sabe o que passa na tua vida, amém, e diz assim, evita, evita, evita igualmente, o que? os faratórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior, eu falava de manhã na igreja, ano passado, a gente fez aqui o amigo secreto, falei, amigo que exige lá, não sei, não sei onde a gente disse, amigo que exige, o amigo secreto, e, falei, poxa, foi bacana, lá em Darial, a gente foi lá no parque, lá e, deu muita risada, e aqui nós não conseguimos fazer, mas, fica aquele, falatório, um fala daqui, outro fala por lá, ah, não sei o que, a igreja de Cristo cresce por causa da união, tá bem igreja? A igreja de Cristo, ela cresce por causa da união, se você tiver algum problema, não fale para outras pessoas, vá direto ao ponto, olha, eu tenho alguma coisa, eu vou chegar no senhor Valência Maria, é assim, 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 eu vou resolver, eu não vou semear o diabo a continuar destruindo, o que mais destrói? Não são os fatórios, o que acaba com o casamento, o que que é? Não é o falatório, não é? O que mais causa injustiça? Não são os fatórios, sim ou não? Isso causa impiedade, às vezes, falamos, sabe, sem pensar, e aquele falatório vai prejudicar alguém, então, veja aqui, nós se seguimos a Deus, nós não podemos aceitar isso, olha, nós estamos retinhando, mas se eu creio que Deus vai colocar um exército tão grande na nossa mão, de um povo tão forte, tão abençoado, mas nós não podemos deixar o diabo querer fazer a obra junto com a gente, nós não podemos, eu não posso deixar o diabo semeado no meu pensamento, palavras, amém, então, evitar falatório, se você ver que o teu irmão está com problemas, ao invés de falar, chama ele, fala, vem cá, você está passando por isso, olha, o que está acontecendo contigo? Conversa, outro dia, você entrega a dona Messia aqui, tivemos uma discussão, sentemos, botamos os pincos, não foi a dona Messia, não é bom isso aí, do que ficar fazendo falatório, não é, a Bíblia diz que, o pai, o pai que ama, exorta, cuida, aí se você não fala, você diz, tem pessoas que, até hoje, não sabem nem porquê, que o casamento dela acabou, porque não chegou, para sentar e conversar, ah, mas disseram, ah, mas falaram, aí foi, tirou a conclusão, você gritava, sim ou não? talvez você é inimigo de uma pessoa, que falaram o que ela falou de você, mas você foi perguntar para ela, não foi perguntar para ela, só tem pessoas, lá em a sua mesa, tem pessoas que falam, eu não gosto do pastor Lucas, porque isso, mas ele nunca veio perguntar para ela, nunca, teve um outro lá, um outro, passou em uma igreja, minha filha, a mulher chegou, ah, eu assisto, todos os dias, o que a pele com Deus, que o pastor Lucas, ela é de Ascura, o pastor nunca me viu, nem me conhece, acaba o pessoal dentro da igreja, todo mundo, aonde que é isso? Como que? Aonde passa? Aí o pastor se meteu no bezerro, só vou dizer uma coisa para vocês, conheça aquele pastor Lucas, fui vizinho dele, e olha, ele passa no bezerro todo dia, não dá vontade de ir lá, não sei nem quem é o camarada, não sei nem quem, rapaz, olha meus bracinhos, eu não estou assando a volta, acho que é o contrário, então, aí, aí, rapaz dele, eu gostei, os dois conhecem o senhor lá, e, falou que o senhor vai com a esposa, se tiver a visita de hoje, volta e meia, falou que não quebra a pau, eu falei, rapaz, como é que, é, espalhou na igreja dele lá, mas, qual que era o objetivo dele? Qual que era o objetivo dele? Que os membros não me assistissem, o medo dele, em vez de semear a obra de Deus, que é o que? O amor, o reino de Deus, ele estava, ele estava preocupado, que as pessoas, viessem assistir o café com Deus, e acabassem vindo para a igreja, quem vem para cá, é Deus que traz, eu posso fazer café com Deus, eu posso fazer o almoço com Deus, eu posso fazer a janta com Deus, se Deus não trouxer, não vem ninguém, muitas pessoas, vem, estão aqui, e nunca viram café com Deus, mas o pastor preocupado, fez o que? Falatório, você está entendendo assim, o amor, você está em uma empresa, não tem falatório? É, não é? Vendo de empresa, você que trabalha em uma empresa, trabalha bem de monte ali, quer ver o lugar, você só trabalha a mulher, é, não é? é um tal de falatório, mas o homem fofoca mais que a mulher, o homem é mais fofoqueiro, o homem é mais furioso, já foi? Não, seu amigo, diz que não, o homem é mais, você começa a gravar uma história, e fica toda hora, ei, tem lido nada, fala o que aconteceu depois, o que foi, como é que é? Mas são os falatórios, não é? E falatórios, acaba, muitas das vezes, causando problemas, na vida de pessoas, que não tem nada a ver, amém, então, você quer ter uma vida saudável com Deus? Você quer ter uma vida saudável com Deus? Sabe, quando alguém vier, é aquela história, ah, me falaram, lá aconteceu uma história assim, foi uma reunião só de umas cores, ah, mas falaram, eu falo, 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 primeiro e último, ah, pastor, mas me falaram, eu falo, quem falou? Ah, mas não, quem falou? Você viu? Você tem certeza? Não, admiro que você não está, estou falando uma mistura dessa, então, vamos chamar o rapaz aqui, e vamos perguntar para ele, se é verdade, não, 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 quer dizer, não tem o que é transparência, um falatório, que ia delegrir a imagem de uma pessoa, que nem estava ali para se definir, você está entendendo sim ou não? Então, Deus me apunha esse tipo de atitude, Deus me apunha, não é bom, não é bom que haja esse tipo de atitude, para que você venha conservar o Espírito Santo na tua vida, você quer vencer, conserte aqui dentro, diz assim, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam, bastarão em piedade, ainda pior, além disso, a linguagem deles, corrói, como? como? Meu Deus, é forte, não é que eu parei, que número? 17, Além disso, a linguagem deles, corrói como um câncer, entre os quais se inclui, Emineu e Fileto, Paulo está falando dessas duas pessoas, tem mais um cavalo chamado Alexandre também aqui, mas está uma outra passagem, são os três, Emineu, Fileto e Alexandre, são os que causaram dissensões, divisões, que iriam colocar dentro da igreja de Cristo, uma nova doutrina, nós pegamos aqui, não é Cristo, Salvador? então, eu não posso inventar um outro Deus, eu não posso ficar inventando um palatório, para te convencer, ficar na igreja, eu tenho que pregar a palavra de Deus, então, Paulo diz, cuida com, com Emineu e Fileto, porque, eles estão causando problemas na igreja, e às vezes, nós enfraquecemos por isso, enfraquecemos com Deus, porque assim, a pior coisa é você se sentir fraco diante de Deus, e o que enfraquece? O que enfraquece? Não é você ouvir uma palavra, uma palavra de derrota, uma palavra de fracasso, um desanho, e vai derrubar, a pessoa vai desistindo de viver a fé, então, estes, 18, se desviaram na verdade, e ser, e, acelerando que a ressurreição, já se realizou, e estão perdendo a fé, quer dizer, é aquela pessoa, eu falava de manhã, sabe aquela pessoa que disse, o pastor falou do dízimo, você nunca, olha para mim, você nunca vai ver, eu pegar um envelope, e falar aqui, você vai trazer uma oferta de tanto, que Deus vai dar tanto para você, nunca você vai viver a fazer isso, os envelopes ficam nas mesas, se você quiser um dia, fazer um volto com Deus, é você e Deus, você vai lá, pega o envelope, faz um volto com Deus, porque quem sabe, é onde o galapé, é você, sim ou não, a felicidade é sua, agora, eu estava falando do dízimo, e a pessoa falou, mas o dízimo é do Velho Testamento, tudo bem, o Salmo 23, fica onde? No Velho Testamento, e por que que a pessoa, então, ora o Salmo 23, quando tem um problema, o que ela faz? Lá no Salmo 91, quer dizer, que o Salmo 23, para a possibilidade, ela funciona, e Malaquias 3, 10, não funciona, então, é uma coisa errada, fileta, e eu estava fazendo isso, colocando dúvidas, no coração das pessoas, não, não sei se vai estar nas águas, não, porque Jesus já morreu, ou seria pela graça, quando Jesus disse, quem crer e combatizar será salvo, quem não crer já está, condenado, então, se eu não me matizo nas águas, ao tomar de rádio, eu perdi minha salvação, porque eu deixei de acreditar no meu Salvador, você está entendendo, sim ou não? Então, quando a pessoa vem em falatórios, falando, olha, você não precisa fazer isso, fazer aquilo, tire a sua conclusão com quem entende, busque com quem sabe, e possa te auxiliar, amém, porque tem muitas igrejas, muitas pessoas dentro de igrejas, dizendo, pode isso, não pode aquilo, pode aquilo, outro, não pode aquilo, outro, criando suas próprias doutrinas, e deixando a palavra da salvação de lado, se preocupando apenas com seus próprios interesses, com aquilo que faz bem, eu, é simples, nós estamos falando agora de salvação, falar de salvação, para quem está buscando salvação, é alegria, é ou não é? Agora, e se eu começasse a falar de vício? Quem é que não ia gostar? Vamos lá, quem não quer lá, vai do vício? Sim ou não? Não, está errado, o senhor Baní, teve vício, está ali, não é? Então, quando a gente chega na igreja, e nós temos um problema, e a palavra vem de encontro, nós ficamos confortados, sim ou não? Ficamos todos desconcertados, a organização está agora, mas quando eu estou liberto, graças a Deus, eu estou falando, assim eu estou liberto, alguém vai ser liberto também, não é tão bacana? então, a pessoa começa a receber a palavra, e fala, poxa, aí eu falo, olha, o verão está aí, o verão está aí, e você está buscando a Deus, você, olha, aceita Jesus, se batiza nas águas, aí o diabo, diz, poxa, mas é aquela sentejinha, aquele carulho, você vai deixar ser elegido, este ponto que vem, na hora que entra o inverno, você se batiza, dá mais tempo, não é assim, é agora, espera a virada, espera o Natal, vai vir os amigos, vai vir os parentes, e vão dizer para você, poxa, você vai fazer essa desfeita carulho, não acredito, se você, que não é batizado ainda, você que não aceitou Jesus, como teu salvador, você se batizar, eu digo uma coisa para você, nesse Natal agora, vai aparecer pessoa na tua casa, fazia anos, que não vinha, eles vão vir, e vão sentar na mesa, e vão dizer, poxa, vamos tomar isso, aí você vai dizer, não, não bebo, pode tomar isso, não, pode beber, o pastor não está aí, não é pecado não, é um bar, o pastor fala, mas diz assim, até ele bebe, não é assim, você acha, você acha que o pastor também não bebe, tentando o que, te convencer, tentando fazer com ele, porque ele já está no meio, ele quer que você, sabe quem é teu amigo de verdade, mas é quem é teu amigo, o teu amigo de verdade, é aquele que quando diz, estou indo na igreja, estou buscando a Deus, e a pessoa diz, isso mesmo, vá, vá, largue tudo mesmo, largue a vida, largue tudo, que vai melhorar a tua vida, eu tenho um amigo meu, até hoje, ele, é o Mário Valência, aqui de Blumenau, conheço ele, desde os meus oito anos, a gente cresceu junto, a gente trabalhou junto, ele nunca se converteu, nunca, mas quando eu comecei no caminho de Deus, ele era o único dos meus amigos, que dizia assim, é isso mesmo, siga esse caminho certo, não, não ter o braço a torcer, não, não volte atrás, eu tinha muitos amigos, mas esse era o que falava, não, não, não dava hora, porque tinha outros que, deram hora, então, esse é teu amigo, que quando, se está numa roda, estão me errando, olha que chove, para ele não, porque ele não estava nesse caminho, então, é aquela pessoa que já entra, antes de você dizer sim ou não, ele já entra no mês e não, para ele não, tinha um caderno com a parte, que está se libertando, não vai ter uma parte, que está procurando o caminho de Deus, esse é teu amigo, esse é teu amigo, não é aquele que fica, no meio da roda, te insistindo, vamos lá, poxa, vamos lá, quero ver, duvida, quero ver, só uma prancha, para ver se é verdade mesmo, e mostra, é a pessoa, que nem a serpente, vem para ela, até a pessoa se, jogar, então, se ele tem que fazer a obra de Deus, não é fácil, então, a gente tem que cuidar, com o falatório, nessas conversas, você que está, nesse processo de libertação, procure se apresentar, de Deus, aprovado, não seja reprovado, quando agora, final de ano, aparecer alguém na tua casa, levar uma bebida, não deixa, olha, eu na minha casa, não entro, não deixe entrar, o meu irmão, meu foi, passar o dia primeiro de ano, na minha casa, aí foi, sai quando vem, volta com bebida, aqui não, cara, aqui não, você quer, você deve lá fora, na minha casa não, ah, mas hoje, aí, quantas famílias, minha família, são aqueles que servem a Deus, sem medo de errar, sem medo de errar, virou a carro, nunca mais voltava, não voltou até agora, mas eu fiz o que eu achava, que era correto, ah, não, eu vou, eu vou, não, deixa que daí, eu vou, se Deus, eu vou, se for que não funciona, ou eu volto o mal, pela raiz, ou ela vai, errar, que fala, amanhã, vai crescer, não, tem que cortar, amém, então, ele diz assim, vamos lá, em Efésios, Efésios, Efésios 1,3, só para você entender, que você já foi predestinado, a salvação, desde que você faça a obra de Deus, você vai alcançar ela, amém, fazer a obra de Deus, inclui-se, batizar nas águas, ser fiel a Deus, eu nem falo de dívida e oferta, porque isso aí, quem já sabe, sabe, não tem um logo atrás, amém, igreja, você vai ficar eu insistindo nessas coisas, porque, é coisas que, todo mundo sabe, preguei na sexta-feira lá, preguei, diz, na sexta-feira lá, eu não sei, mas acho que, desde, alguns lembram, quando eu falei, Ricardo, você acha que alguém pode roubar Deus? quem acha que o homem pode roubar Deus? O homem pode roubar Deus? O homem pode roubar Deus? Vamos ver, está meio, está meio, como é que é dividido esse negócio, então diz assim, continua em Efe, só para me falar sobre o que deu lá, Malaquias 3,8 diz assim, roubará o homem a Deus, 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 falando com o profeta Malaquias, roubará o homem, roubará o homem a Deus, Malaquias, você acha que, você pode me roubar? Deus, pelo nome do profeta, e diz assim, todavia, quer dizer, toda a vida, vós me roubares, e dizem, que te roubamos? Então, Deus, Deus, falou com a Malaquias, Malaquias, roubará o homem a Deus, todavia, vós me roubares, e você me diz, em que te roubamos? mas em que te roubamos? Aí, Deus diz assim, nós dízimos, e nas ofertas, então, quer dizer que, é possível a gente roubar a Deus, amém, igreja? agora, é claro, quando eu não conheço a palavra de Deus, eu não posso ser culpado por isso aqui, você sabe que, todos nós, todos nós, quando não servíamos a Deus, ou quando não conhecia a palavra de Deus, quando falava-se de pastor, você lembrava do quê? Hã? Hã? ladrão, ladrão, não era? Quando falava de pastor, esse ladrão aí, e, e é assim, outro dia eu estava sentindo com o carro lá da igreja, o camarada olhou com o meu carro, não precisa falar, não é? isso eu disse, queria ter um carro desse, o que será que está me chamando? mas aí, aqui Deus fala assim, roubará o homem a Deus, todavia vai me preocupar, em que te roubamos? Nos dízimos e nas? Vós em toda a nação, quer dizer, tem pastor que mexe com a dízima, que tem, que usa para a coisa errada? Tem, se eu falar que não tem, seria louco, mas, qual que é o meu trabalho? Eu como membro, qual que é o meu trabalho? Qual que é a minha fé, a minha confiança? até o meu dízimo, coloco aqui, quando vier um problema, eu não vou no pastor, porque eu não entreguei, porque o meu dízimo está pastor, criei para Deus, olha, Deus está aqui, olha o que Deus disse, trazei todo o dízimo a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e, provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós, bênção sem, diz, isso aqui eu faço, quando eu estou passando por um problema, eu abro a Bíblia, e digo ao meu Deus, o Senhor está vendo, aqui está escrito, o Senhor mandou provar, o Senhor mandou fazer prova, estão passando por um problema, mas eu tenho que se enfiar no Senhor, então, o Senhor cumpre, a tua paz, se tem um lugar na Bíblia, se tem um lugar na Bíblia, que Deus manda você provar, é aqui, em Malaquias, ah, mas aí você vai cantar que ainda, ah, vai sair, é lá no Velho Testamento, é, então, por que que o quarto sábado, então, está no Velho Testamento, então, por que que, acredito no Salmo 91, no Salmo 93, no Salmo 97, é, não é, por que que vai no monte, então, que também está lá no Velho Testamento, diz o que está desde o primeiro, de Jesus até, com o meu Espátio, diz, mas, o mais falado, é esse porquê, é o que mais mostra, o caráter de Deus, o porquê que Deus, não abençoa as pessoas, porque as pessoas, que são apegadas a coisas materiais, não tem como Deus, confiar coisas grande na mão dela, como Deus vai confiar, o grande na tua mão, se você, é egoísta, se você, é uma pessoa apegada, aí entra a história, Deus te abençoa, com saúde, com salário, e fala, você vai prosperar, aí, meio dia, mas, olha, esse 10% aí, ah, ia fazer uma diferença, está mudando a tua vida, eu imagino, quantas vezes, aquele 10% é resolver, alguma coisa para vocês, é ou não, você, pagou a sua onda, pegou o dízimo, e você fala, poxa, mas, você olha, mas eu tinha que fazer aquilo, mas a tua fidelidade, te leva para o altar, e você entrega para Deus, daqui a pouco, que Deus vai abrir uma porta, não é assim, mas, quando você rir, tem uma fé, quando você sabe, que você, não é você que escolheu, servir a Deus, mas Deus te escolheu, olha o que diz, em Efésios, bendito 3, Efésios 1, 3, capítulo 1, versículo 3, bendito Deus, que Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, que nos, tem o que? Abençoado, com toda sorte, de benção, espiritual, nas regiões, celestiais, em Cristo, amém? Então, nós somos abençoados, desde lá do céu, desde o céu, nós somos abençoados, quando Deus, ele envia, o Senhor, para nos salvar, assim como, você escolheu, nele, antes, do que? Da fundação do mundo, para sermos santo, e irrepreensíveis, perante ele, em? caridade, em amor, então, eu fui escolhendo, quando, quando que Deus, hoje, essa reunião aqui, ela foi escrita, antes do mundo ser mundo, o que nós estamos vivendo agora, nós estamos aprendendo agora, Deus já havia preparado, essa reunião, antes do mundo se formar, sabia que cada um de vocês, ia estar aqui, e dizendo, vocês tem que ser aprovados, e não reprovados, não ser repreendidos, a minha igreja, e quando que eu sou, repreendido por Deus, quando eu deixo de vir na palavra, quando eu deixo de obedecer a palavra, se eu quero vencer, eu tenho que viver pela fé, eu tenho que exercitar a minha fé, 24 horas por dia, se você não agir com a fé, você vai se tornar, só mais um religioso, mais uma pessoa, dentro de uma igreja, agora, se você, agir com a fé, não deixar o sentimento, falar, os homens da fé, todos, que agiram pela fé, tiveram suas conquistas, e com a gente, não vai ser diferente, Jesus disse, farão as obras que eu fiz, e farão maiores, isso tem que acontecer, isso tem que acontecer, na nossa vida, o povo de Deus, tem que se destacar lá fora, nós temos que aparecer, para nós aparecer lá fora, nós temos que nos diminuir para Deus, nós temos que reconhecer Deus, temos que reconhecer a palavra, como a direção, para a minha vida, amém, não foi você, que escolheu vir aqui, mas Deus te trouxe aqui, antes que o mundo fosse mundo, sabia que você ia estar aqui, ouvindo hoje, essa palavra, e dizendo, olha, que a partir de hoje, você não venha a ser mais repreendido, mas que você venha a crescer, em amor e caridade, que você possa, a partir de hoje, viver pela fé, agir pela fé, surja um problema, seja aprovado, conheça a palavra, surgiu um problema, dobra os joelhos sobre, meu Deus, a tua palavra disse, que se eu pedir, o Senhor vai me dar, eu estou te pedindo, me faça isso, me faça aquilo, meu Deus, o Senhor disse, por essa causa, está aqui, meu Deus, eu quero chorar, mas a janela dos céus, o Senhor disse, que aonde eu tocar, as cordas, eu ia abrir, então faça isso, meu Deus, porque senão, nós vamos ser um povo, como um robô, vamos vir para a igreja, voltar para casa, e não vai mudar em nada, a vida só, a vida com Deus, ela só funciona, se nós exercitarmos a fé, amém? E ser adotado, você vai ter que usar a sua fé, é que nem o lutador, o João da Luta, faz Jiu-Jitsu, ele pode treinar a vida toda, mas ele sabe, que ser adotado, uma hora vai aparecer, um, 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 um perturbado, que vai para cima dele, e se ele não usar, o que ele aprendeu, ou ele corre, mas como ele treinou a vida toda, ele vai, vai no olho, a porta do chão, paralisou, acabou, porque ele tem a técnica, assim a nossa vida é com Deus, você vai se morfiar a Deus, vai ser vindo a Deus, vai chegar um momento, você vai precisar usar a fé, mas se você não vai adorar a fé, se você não adorar a fidelidade, se você não adorar a confiança, se você não adorar o Papa a Deus, como você vai usar? Você está entendendo? Sim, não. Então, quando alguém vier e falar, ah, não precisa fazer isso, ah, não precisa fazer aquilo, não, não, não se batia nas águas, porque batia nas águas, é algo sério, é claro que é sério, é claro que se fosse brincadeira, não se fazia, nós estamos falando de céu e de inferno, de ir morar com Deus, ou morar com o diabo, é óbvio que é sério, servir a Deus, é algo muito sério, amém, aonde a gente for, nós temos que ser, pobreza aprovados, temos que ser, às vezes, às vezes, é até necessário, você falar, só para amarrar no nome de Jesus, e tem que amarrar mesmo, a pessoa vem pela tela, pisou a bola, né, em palavras, não, não, não fala assim não, eu já fui repreendido, eu já fui um dia, tinha um camarada pregando, esse camarada me fez tanto mal, que eu estava com o pastor do lado, e eu falei para ele, rapaz, um dia, um dia Deus vai fazer justiça, esse cara vai pagar tudo o que ele fez para mim, olha o que eu falei, pastor do meu lado, pastor do meu lado, pastorzinho, falou, pastor não faz isso não, aí me explicou, eu sendo pastor, recebendo ali, agora, o auxílio do outro pastor, que eu era, estava acima dele naquele momento, ele tinha sido obreiro dele, agora estava acima dele, e ele falou, pastor não faz isso não, não peça justiça, peça misericórdia, porque, a espada de Deus, ela tem, duas lâminas, corta dos dois lados, então não faz isso não, pede misericórdia, que é legal, e aí eu parei, e refleti, camarada, verdade, então a gente aprende com Deus, todos os dias, desde que nós sejamos o que? Humildes, seja humilde para com Deus, eu duvido, eu desafio, você viver pela fé, agir a fé, andar com Deus, que você não tem a vencer, eu deixo de pregar a palavra, olha, eu desisto do caro de Deus, nós estamos prova disso, nós estamos vendo a nossa vida aí, Deus fazendo, amém Deus? Deus te escolheu para ser benção, Deus te predestinou, para você ser benção, agora, depende de você, se quer ser benção, ou maldição, benção, benção ou maldição? benção, o que é de bem, nome de Jesus? coloque a mão no coração, Senhor nosso Deus e nosso Pai, como José, teve um sonho e contou, Você pode sonhar Que Deus vai cumprir Mesmo em prisão Ele não desistiu Deus esperou a promessa E Deus a porta abriu Deus vai fazer O que você sonhar Pois os sonhos de Deus Nem pode frustrar O sol e a lua Vão te obedecer Toda autoridade Estará com você Deus vai Realizar os seus sonhos Mesmo em tempos de ser Muita chuva verá Você Você Porque está no deserto Você está no deserto Mas eu sei que está perto Mas eu sei que está perto Da sua bênção chegar A vontade de Deus Ninguém pode frustrar Nossos sonhos vai realizar Não desistir Não desistir Não desistir Faça com o José Faça com o José E esperou o Deus a ti Esperou o Deus a ti E Deus que eu vou vencer Através da fé Através da fé Deus vai Realizar os seus sonhos Mesmo em tempos de ser Ou na chuva verá Você Pode estar no deserto Mas eu sei que está perto Mas eu sei que está perto Da sua bênção chegar A vontade de Deus Ninguém pode frustrar Nossos sonhos vai realizar Não desista jamais Faça com o José Que esperou o Deus a ti E esperou Através da fé Sim, meu Deus Assim como o José, meu Deus Ele recebeu um sonho E um sonho, meu Deus De poder, de autoridade, de grandeza Porém, meu Deus Até esse sonho se cumprir José passou por tantas lutas Por tantos desertos Por tantas prisões, meu Pai Prevoado Da sua liberdade Mas em nenhum momento José pecou Ou deixou de confiar Naquele sonho Naquele projeto Porque sabia, meu Deus Que aquele sonho Quem havia colocado É a minha energia realizada Assim também, meu Deus Tem pessoas aqui Que o Senhor mostrou Para ela um sonho Um projeto Porém, ela deixou de agir Até Ela desfaleceu Desistiu Abandonou Meu, meu Senhor O nome é do Senhor Jesus O Senhor jamais Colocaria Um sonho Um projeto Do nosso coração Se não fossem os capazes Meu Pai De alcançar Mas o que nos faz capaz É a fé É a fidelidade É a confiança É o compreendimento Da Tua Palavra, meu Deus Colocando em graça Todos os dias, meu Pai Então, o Espírito Santo Em nome de Jesus Aqui tem pessoas Que passam por deserto Passam por lutas, meu Deus Mas continuam fiel Na Tua Palavra Meu Deus Não tem Voltado atrás Tem permanecido na fé Fiel Na fidelidade Na confiança Cumprindo com a Tua Palavra, meu Pai Então, tira ela desse deserto Tira, meu Deus Desse deserto E faça, meu Deus Com que esse sonho Ele venha a se realizar Talvez o sonho dessa pessoa É uma cura Uma libertação Talvez a fidelidade, meu Pai O sonho de ver a família transformada Ah, meu Deus Essa pessoa já sonhou Já viu isso acontecer Mas hoje ela passa Na luta tão grande Meu Deus E mesmo com lutas Ela continua servindo Sendo fiel Então, vem, meu Deus E honra A quem te dá honra, meu Deus Honra, meu Deus A quem tem te honrado Em nome de Jesus Eu te peço Em nome de Jesus Levante as Suas mãos pro céu Diga, meu Deus Em nome de Jesus Coloque em minhas mãos A Tua unção O Teu poder De cura De cura De prosperidade Diga onde eu tocar As portas vão se abrir Talvez você tem um sonho Talvez você tenha um sonho Talvez você tenha um projeto Um desejo Peça agora pra Deus Passa com o José Permaneça na fé Permaneça fiel Seja confiante Seja confiante na palavra Mas eles verão Mas eles verão a glória de Deus Verão a resposta de Deus Na sua vida Em nome de Jesus Diga, meu Deus Em nome de Jesus Eu entrego A minha vida A minha casa Os meus projetos Nas Suas mãos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Diga, vem Diga, graças a Deus Bem forte pra Jesus Graças a Deus Amém, meu Deus Não importa o tamanho Do seu sonho Eu sempre digo, olha Sonhar grande E sonhar pequeno É o mesmo trabalho Então sonhe grande Porque nós temos Um Deus grande Amém, meu Deus Se for pra você sonhar Sonhe grande José sonhou Com algo muito grande E Deus Realizou Os irmãos de José Não entenderam Zombaram Esquareceram Pelo contrário Ficaram enciumados Porque Deus Havia liberado Pra ele o sonho E eles se acharam Acharam que José Estava se achando Mas José Tinha intimidade com Deus E o que Deus Coloca pra você É pra você Não é pra outro Se você não Tomar posse Aí Deus passa pra outro Como aconteceu com o Jacó E Isaú rejeitou Então o Jacó Tomou a bênção Não passa a tua bênção Pra ninguém Amém, meu Deus Eu vou abençoar A porta financeira Em nome de Jesus Pastor, eu dou-se Meu dízimo Eu dou-se a minha oferta Pastor, não tenho nada Pra oferecer Venha receber a unção Que eu vou dar prazer Eu venho trazer Vai ter muito dojo Para o meu Salvador A minha oferta A minha oferta A minha oferta De fé e amor Eu venho trazer Eu venho trazer Eu venho trazer Para o meu Salvador Aceita, Senhor Aceita, Senhor Minha oferta De amor Eu venho trazer Eu venho trazer Para o meu Salvador A minha oferta A minha oferta A minha oferta De fé e amor Eu venho trazer Eu venho trazer Para o meu Salvador Aceita, Senhor Aceita, Senhor Minha oferta De amor O chão só dá Se a gente plantar Se a gente não plantar O chão não dá O chão só dá Se a gente plantar Se a gente não plantar Puxa a gente não plantar Se a gente plantar Senhor meu Deus Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Eu dolo meus joelhos Meu Pai Eu oro Pela vida financeira Do teu povo Eu oro Pelo desenhista Pelo apertante Por essa pessoa Meu Pai Que passa por dificuldades Financeiras Talvez Vem gastando Com medicamentos Tratamentos Talvez Passando por equipes médicas E ainda não conseguiu Meu Pai Um resultado Então entra Meu Pai Em provisão Age na vida Dessa pessoa Dá ela cura Amar Repreenda Esse espírito De enfermidade De miséria De inveja De amor grande Em nome do Senhor Jesus Diga Meu Deus Em nome de Jesus Coloque em minhas mãos O dom da prosperidade Diga Onde eu tocado As portas Vão se abrir O milagre Financeiro Vai acontecer Em nome de Jesus Diga Assim seja Diga amém Diga graças a Deus Amém Cento minutinhos Em nome de Jesus Eu vou pensar Você vai pra casa já Eu não sei Se vocês assistiram A reunião da Maria Não conseguem Escrever toda ela Aí Eles fizeram A Valência O Fábio Mandou fazer uma árvore De Natal lá Foi muito bonito Ficou muito bonito Ficou assim Mostra a árvore Que é pra não fazer inveja Pro povo lá de Natal Vamos mostrar Diga esse passagem Ficou Muito bonito Agora acontece assim Mostra a mesa Pra não fazer inveja Pro povo de Ascur Que não fizeram Cafézinho Pra nós lá Mostra a mesa O povo de Ascur Jesus veio pra causar divisão Não foi o que ele falou? Foi Muitas vezes Pada Já vim pra colocar O pai contra o filho O filho contra o pai Olha aí De fato O que acontece? Por que que você soube isso? Porque as vezes Quando você aceita Jesus A tua família não te aceita Então o Senhor Jesus Foi causa da divisão Dentro de casos Muitas famílias hoje Não se dão Eu tenho experiência Na minha vida Na minha casa Eu tenho irmãos meus Então Não querem ver Mas não querem ver Mas por que? Jesus tem Jesus faz isso Jesus ele Ele trouxe essa divisão Não pensa que servir a Deus É uma anjo rosa Você vai As pessoas vão se tornar Aquele inimigo Simplesmente pelo fato De você viver uma vida reta De você querer viver Uma vida como eu com Deus Pelo fato De você não mais concordar Com o que é errado Não que nós somos perfeitos Temos falhas E muitas falhas Amém É por isso que eu estou na igreja É por isso que eu estou no altar Porque eu tenho muitos erros Eu ganho almas Porque cada alma Que eu ganho para Jesus Cada alma São milhares de pecados Meus perdoados Porque eu sei O quanto eu sou falho Amém Mas eu busco todos os dias Buscar em Deus Melhorar como Homem de Deus Amém Agora o ruim É quando o sublime Que não atrasa Dessa rede Vocês tem que ser Agora que eu não peca Não erra Aí Vocês podem ir embora Eu estou perdido Amém Quando você achar Alguém que não peca Que é perfeito Esse alguém Se coloca acima de Deus Perfeito é Deus O jovem rico disse Bom Bom mesmo Jesus olha para pegar Bom por quê? Bom só a um Que é Jesus Então não adianta Ter os erros e falhas Por isso eu não estou na igreja Quem está na igreja É Vou dizer Os que estão na igreja Os que mais precisam De Deus estão na igreja Os mais pecadores Mais falhos Mais errado Os ex alguma coisa Estão aqui na igreja Ah mas você já viu Depois que você vai para a igreja Vira ex alguma coisa Ai Era ex fabricante Era ex jogado Era ex isso O que é A oficina de Deus Onde conserva Onde transforma A nossa vida Amém E se nós Permanecemos aqui Vamos cada dia mais Sendo consertados Melhorando Transformando Agora você já viu Um ex aqui em cima Depois se afastou Voltou a ser atual De novo É um ex jogado Veio para a igreja Se libertou Teve conta O Senhor Jesus Mas deu ouvido Ao diabo Voltou Com o seu atual Que era o mundo Quer dizer Deixou de ser isso Para voltar com o atual Que era o seu pecado Que tomou posse daqui Então enquanto Se estiver vindo na igreja Se estiver vindo buscar Dificuldade Para obedecer Todos nós temos A palavra de Deus Mas deixe ela todos os dias Peletando os horreiros Eu já estava e disse Água mole Pedra dura Isso vale por dois lados Isso vale para a palavra de Deus Se eu deixar ela Todo dia lá dentro Como também Para o diabo agora O diabo investe Com uma proposta Hoje Amanhã de novo Amanhã de novo Amanhã de novo E amanhã de novo Todo o seu Quando pensa que não Já se quebrou Amém Eu vou pensar Que você vai para casa Não Nós comendo Ah Olha Está vendo É eu que gosto De ver a casa Não posso Mas olha Estou convidando Também os horreiros Para vir para cá Missionário Vamos todos Levar a mão Até a cabeça Nós comemos Pedir a Deus Que a pessoa Enganatinha mais A vida dele E lá O levante Não é fácil Não tem uma pessoa Não tem um dia Não tem um dia Não tem um dia Já que é uma coisa É a mesma É a coisa completa Está a escolha O panique Não é uma casa 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 O nosso pastor Aqui Eu tenho a certeza Que Deus Todo poderoso Você agrada disso Porque Pedimos a Deus Todo poderoso Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Aqui estamos Pai Com teu filho Filho esse Que o Senhor Escolheu Para levar tua palavra E eu tenho a certeza Meu Deus Que ele leva Com muita fidelidade Quando eu falo Meu Pai da fidelidade Eu falo Meu Deus amado Aquele que cumpre É tua palavra Aquele que não Vem em cima Do pautar Meu Pai Somente para falar Que lá fora A vida dele é outra Não meu Deus Este é o verdadeiro Homem Que fala Aqui em cima Pai E leva aos quatro cantos Das cidades Onde ele está Meu Pai É tua palavra Então meu Pai Eu aconselho E peço ao Senhor Todo poderoso Meu Pai Que até agora Sustentou ele E eu tenho certeza Pai Que o Senhor Como diz a tua palavra Meu Pai Que o Senhor Aumenta os dias Daquele que é fiel O Senhor O Senhor Cumpre meu Pai Na vida dele Como tem cumprido Na nossa vida Também Abençoa meu Pai Grandemente Esse homem de Deus E que ele venha Meu Pai A levar A nossa nação A ficar imensa Pela sua palavra Pela sua fidelidade Pelo seu amor Abençoa a família dele Pai Aonde estiver Cada filho Meu Pai Por através Da bênção E da noção Desse homem de Deus Que Deus abençoe Ricamente Não só hoje Mas pra sempre No nome de Jesus Amém Parabéns A você Essa casa Felica Muita felicidade Muitos anos De vida Para estar A você Essa casa Querida Muita felicidade Muitos anos De vida E fazer tudo Muita felicidade Al Muitas 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 Amém! Amém! Que voz para Jesus! É só pra ver a casa, né? Todo mundo quer fazer uma casa não, né? Todo mundo sobe aqui. Agora... Vem cá, eu falei de mim passado. Quem tá com calor ali? Tá calor aí embaixo ou não? Tá bom aí embaixo? Agarro em cima, viu? Olha, eu vou falar mais uma vez. A gente for olhar pra você da casa, deixa eu falar. A gente também vai negociar essa sala do lado daqui. A gente vai negociar essa sala do lado daqui, pra aumentar, pra escolarinha, melhor assim. Vamos ver como funciona aí, né? Mas... Eu queria... Eu acho que tá gastando hoje... Só naquelas ruas que eu construí esse mês. Esse mês eu falei, ó... Uma dívida de 12.900. Pagando por mês, claro. Pra 1.400 por mês. Mas daí eu pago mais... 1.300. Eu pago 1.300 de som. Comprei aquele som. Com as caixas da JBL. Comprei duas caixas daquelas. Comprei as mesmas no microfone. Que eu quero comprar pra cá também. Querendo apagar aqui, eu quero botar aqui também o som daquele. Eu não posso assumir mais um compromisso. Mas eu... Talvez nós juntássemos todo mundo. E nós comprassemos um lado relacionado. A gente procura um lado relacionado. Eu acho que não precisa nem muito. Lá eu uso um de 18, né? Um de 18 eu uso lá na igreja lá. Talvez aqui até um de 12 daria. Entendeu? Já tem um certificador e tal. Chega um pouquinho mais antes a deixar ligado. Mas como eu não queria fazer? Se a gente fosse comprar. A gente vê quanto custa. E a gente vai juntando dinheiro. Não é? Já. Um ajuda com 100. Outro com 50. Outro com 50. Outro com 50. Ontro tinha continuado por promoção. Por 2 mil reais. Por 1.700. Mil quantos? O de 12? 1.600. Mil. Então isso é o mesmo preço que está aqui no Brasil. Não é mesmo? De novo. Mas nós não fiquemos agora. Não dá. Tem que ser no 1.012. Está lá nós aqui, né? O de 12. E assim ó. Eu sei. Duas reuniões. Dá uma hora. Uma hora e meia para o cabelo. E no país quer estar mais ainda. Agora. Você limpa a igreja inteira. O ambiente climatizado. É outra coisa. Não é? Não é? Não é? Nossa senhora. Vamos se organizar. Claro que ninguém é obrigado. Mas é para o bem estar de todo mundo mesmo. É ou não? É nós mesmo. É nós mesmo. Depois a gente vai comprando um. Depois a gente vai comprando o outro. Daqui a pouco temos dois. Dois já são 24. De lá. Mas é porque esse é a neia. Sabe o janeiro aqui? Quem passou o verão passado. Nós aqui sabe isso. Verão passar de grito e camisa. Porque é. É ou não? Amém? Amém. Então. Quem está por dentro do negócio. Está corre. Pastor. Viu um alcançado por tanto. E a gente senta e vê como ele pode fazer. Amém? Amém. Não pode. Não vamos assumir prestação. Não queremos. Porque nós temos muita prestação. Amém? Amém. E assim ó. Começamos de Deus. Mas se nós não fizer o cálculo. A Bíblia diz ó. Faça o cálculo. Se nós não fizer o cálculo. A gente acaba quebrando a cara. Mesmo sendo de Deus. É ou não? Você começa a entrar em uma dívida. Faz outra. Ah. Mas eu vou pagar em 10 vezes. Mas é 10 vezes que tem que estar ali. Então assim. A gente joga um pouco agora. Um pouco mais. Vamos lá na pista. Em nome de Deus. Amém? Fecha os olhos. Pai querido e amado. Em nome de Jesus. Eu te louco. Te agradeço. Eu te glorifico a Deus. E te exalto pela vida. De cada pessoa que o Senhor trouxe nessa manhã. Levo teu povo em paz. Segurança pra casa. Livrando. E protegendo. De todo lado do passarinho. Meu Deus. Graças eu te dou. Pela vida de cada um aqui. O Senhor não poderia ter me colocado. Em um lugar melhor. Meu Pai. São duas cidades que o Senhor. Nos colocou. E fomos presenteados com pessoas. Maravilhosas. Meu Pai. Pessoas que aceitaram o Evangelho. Que sai da nossa boca. Que o Senhor possa abençoá-los. Abundantemente. E que assim como o Senhor tem. Realizado nossos sonhos. Nossos projetos. Estamos concluindo. Que assim também seja na vida de cada um aqui. Meu Pai. Que tem vivido essa fé. Vivendo. A obra do Senhor. Meu Pai. Pois eu entrego tudo e todo nas tuas mãos. Diga meu Deus. Deus. Em nome de Jesus. Eu entrego. A minha vida. A minha casa. A minha família. Nas tuas mãos. E tenho certeza. Que eu saio daqui. Abençoado. Transformado. Para a glória. Do Senhor Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Glorifica bem forte a Deus. Glorifica bem forte a Deus. Agora sim dá para mostrar. Olha aí. Agora. Faz inveja para o povo lá. A gente não pode fazer inveja? Aqui tem inveja. São nele daí. É ou não? Quando você mostra uma coisa. Não dá para nem inveja. A pessoa que já tem inveja. Você compra um carro. Você vai lá. Mostra para a pessoa. Se ela estiver aí. É o problema dela. Deixa eu falar. Nós vamos fazer o amigo secreto. Como é que vai ser? Domingo que vem. Domingo que vem. É santa ser. Domingo que vem é santa ser. Então a gente vai fazer. Os nomes certinho. Para a gente já distribuir domingo. Já tem a data já? A data. Domingo vai dar a data certinho. Ó. O amigo secreto. Amigo secreto. Ele foi bacana né? Ano passado. Bacana. E é mais uma forma ali. Que eu falava de manhã. A regressa de Cristo cresce. Por causa da união. Você deve ter. União. Amigos. Não é. Como eu falei. Não é para você ir lá no shopping. Comprar o shopping todo. Para dar com o amigo secreto. Se for para mim pode. Hã? Se for para mim pode. Olha. Se for para mim pode. Se for para mim pode. Ah não. Se é para fazer uma lista daí. Se é para pedir. Nós sabemos isso também né. Não é verdade. Ó. Aí. Se for para mim. Se for para mim. Um dia. Um dia. Tem valor já até quanto? É muito. 10 mil. 30 reais. 30 reais. É só mesmo. Para a gente fazer assim ó. Fazendo um cafezinho. Um negocinho assim. Bacana aí. Né. Sabe o que eu podia fazer seu amigo? Sabe o que eu vou dar uma ideia. Sabe o que eu vou dar uma ideia. Sabe o que eu vou dar uma ideia. Não sei se é uma boa ideia. Sim. Mas sabe o que eu podia fazer? Sim. Nós podíamos usar aquela. Aquela churrasqueira ó. Aquele espaço lá. Não. E se fechou mesmo? A churrasqueira. É segundo plano. Segundo plano. Amei. Não. Não. Não é plano B. Porque. Aí o vizinho embaixo também é legal né. É só colocar lá em cima. Não. Vamos ligar a sombra aí vai. Então. Estão morridos ainda? Vai. Vai. Graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Agora eu vou abençoar essa mesa aqui. Abençoado em nome de Jesus. Hoje ninguém quiser almoçar né. Hoje eles tem como salgado é bom né. Mas tem salgado aqui ó. Vem cá. Fico amanecer é uma bênção. Senhor meu Deus o meu Pai. Em nome de Jesus. Consagre deixa a bênção essa mesa. Meu Deus. Que cada pessoa flui o meu Pai seja abençoado. E mais abençoado seja as mãos que preparou tudo isso meu Pai. Que o Senhor possa fazer com que essas mãos venham a prosperar de forma grandiosa Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas Você pode ficar conosco nessa terça-feira Às sete da noite Aqui em Daial Aqui em Daial, às sete da noite Na noite dos milagres Ou então, quarta-feira na noite da salvação Ou sexta-feira na libertação Domingo, sete da manhã em Ascura E nove e meia da manhã aqui em Daial Bom dia a todos Uma semana abençoada em nome de Jesus